Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz esse estojo batom para volta às aulas. E como é de costume aqui no canal, reaproveitando materiais que iriam parar no lixo. E vamos começar? Vou reaproveitar essa embalagem de shampoo. Ela tem essa forma cilíndrica e parece muito bem com a tampinha do batom. Recorto essa boca da garrafa. E acerto toda ela no tamanho desejado. E agora eu pego um papel cartão que é de embalagem. Eu estou utilizando essa daí que é de sabão em pó, mas pode ser também a caixinha de leite. Eu enrolo dessa forma pra ela pegar mais essa forma curva e tirar aquelas marcações. E daí é só encapar com EVA. Todas essas medidas vão ser de acordo com o seu gosto, o tamanho do estojo que você pretende ter. Agora eu coloco por cima da embalagem do shampoo, só pra pegar a medida. E vou fazer a colagem. E daí, olha, encaixa bem direitinho. E eu faço a tampa também do fundo. Encapo com EVA e vou recortar o excesso. Agora com o retângulo de raio-x, eu estou reaproveitando o raio-x. Vou encaixar aí dentro e vou segurar com a ajuda da fita durex. Lembrando que essa parte aí desse raio-x vai até o fundo dessa outra tampinha que a gente fez. Agora eu faço um corte na diagonal, imitando a bala do batom. Encapo com EVA e faço também a tampa aí nessa parte de cima chanfrada. E agora eu vou encaixar as peças, pra ver se está tudo certinho. Eu faço a união dessas duas partes com essa faixa feita de EVA. E contorno toda a volta. E também vai servir como trava. Também coloquei uma faixa preta aí nessa parte de cima, pra fazer um acabamento. E agora eu vou decorar envolvendo toda essa parte preta, com essa faixa aí lilás. Toda assim na diagonal. E agora ficou assim, olha, o estojo. Dá pra vocês colocarem lápis de cor, ou também as canetas e os lápis grafites. As partes se separam dessa forma, porque foi esse o melhor jeito que eu encontrei pra fazer esse estojo. E depois eu vou espalhar aí alguns coraçõezinhos, principalmente nessas emendas. E fazer aí os olhinhos e a boquinha kawaii. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa dica super fofinha, especialmente para as meninas. Quando retornarem às aulas, ter aí esse estojo super gracioso. E o melhor de tudo, reaproveitando materiais. Um beijo enorme pra vocês, e até os próximos vídeos com mais dicas. Tchau!